Recursos, receitas e despesas. Essas são as três novas abas da ferramenta Radar Covid-19 do TCE de Mato Grosso. Um painel de análise e monitoramento do novo coronavírus. Na aba Recursos, é possível acompanhar o que cada município recebeu e gastou no combate à pandemia. Já na aba Receitas, estão os repasses e transferências para o enfrentamento e mitigação da doença. Na aba Despesas, você pode acompanhar os custos empenhados, liquidados e pagos pelas unidades jurisdicionadas. O TCE evoluiu na forma de fiscalizar. Agora, o Radar Covid-19 conta com 10 abas no total. Qualquer cidadão pode ter acesso às informações e fiscalizar a aplicação do dinheiro público.